E aí pessoal, aqui é a manta vinílica, só que em outro formato, aqui é uma bege e a outra azul, essa beiradazinha de 30 centímetros toda é azul, redor da sala todinha aí, finalizada, até agora eu não tava terminando de soldar aqui, tinha me de soldar essa emenda que eu tava fazendo, que é justamente isso aqui, isso aqui, isso aqui que a gente emenda, bota bem na brecha, nota a temperatura de 470 graus, aí a água entra na brecha, aí elas entram aqui, aí feda tudo aqui. Aqui em cima vai ser tudo desse jeito, tudo com essa beirada azul aí, pelo meio, pelo meio essa corzinha bege, ele tem um armáriozinho, o pessoal gosta das coisas, e essa sala aqui é de isolamento. Essa sala aqui é isolamento. E aí pessoal, a água.